Nós estamos aqui na sede do Cantinho da Saúde, que é o novo ponto fixo aí para vacinação, para também as pessoas que precisam pegar medicamento. Aqui nós temos a sala de vacinação, a farmácia básica, a farmácia especializada. E eu estou aqui com o secretário Adenilson Lima. E, secretário, esse é um novo ponto fixo, tem 40 dias aí de funcionamento. Como é que está o atendimento aqui? Nós temos uma boa procura da população para a atualização do cartão de vacina. E também para retirada de medicamentos. Já distribuímos mais de 160 mil itens nesses 40 dias, os mais diversos tipos de medicamentos. E também cerca de 1.200 vacinas aplicadas, que é um excelente número. A iniciativa começou em um local provisório, no mês de maio. E na somatória dos dois locais, já aplicamos mais de 12 mil doses de vacina. Temos uma atenção especial nesse momento, a vacina da influenza, onde temos 67% de cobertura, precisamos chegar aos 95. A vacina da dengue, onde temos 13 mil crianças de 10 a 14 adolescentes que tomaram a primeira dose. E somente 3.500 que retornaram para tomar a segunda dose. Além do Covid-19, onde, excepcionalmente, na data de hoje, estamos vacinando todas as pessoas que queiram atualizar o seu cartão de vacina. Para o Covid-19, a gente tem uma cobertura muito baixa, em torno de 31%, além dos grupos prioritários. Então, nós chamamos a população para que venham tomar a sua vacina. Temos todas as vacinas disponíveis e estamos reforçando a necessidade desses quatro tipos de vacina, que precisamos alcançar os níveis de cobertura vacinal preconizada. E para quem está precisando de medicamento, também é só chegar aqui e ir até a farmácia base. São as mesmas nomes das farmácias do município. A receita atualizada, as medicações estão disponíveis aqui, nos mesmos modos das outras farmácias, tanto na farmácia básica, e aqui também a farmácia especializada, que atende nos mesmos modos. Qual o horário de atendimento? Nós estamos aqui das sete da manhã às sete da noite, nos dias úteis, ou seja, de segunda a sexta. E, só lembrando aqui, para quem ainda não sabe, não veio aqui ao cantinho da saúde, fica pertinho aqui da escada rolante da entrada da João Pessoa, aqui no Terminal Central. Voltamos ao estúdio.